Agora eu convido você para acompanhar com a gente uma história que merece toda a nossa atenção. O programa Ressoar é feito de histórias de luta, superação, força de vontade e muita determinação, não é mesmo? Então se prepare para conhecer a história do Rick Ribeiro. Cotino, quem é o Rick Ribeiro? Mesmo passando por uma drástica mudança em sua vida, ele encontrou um meio de ajudar muitas pessoas. Quer conhecê-lo? É agora. O Rick Ribeiro sempre foi um jovem saudável, cheio de energia e quando ele tinha 28 anos, ele começou a sentir os primeiros sintomas da doença, da esclerose lateral amiotrófica, começou a perder força muscular. Ele tinha vivido dois anos e meio em Barcelona, fazendo dois mestrados, um MBA e um mestrado em sustentabilidade, levando uma vida, andando de bicicleta, super saudável. Aí ele nem quis morar em São Paulo, mudou para Recife para ter o mesmo estilo de vida, trabalhando na UI, na Ernest Young. Quando ele começou a sentir os primeiros sintomas, ele tropeçava, caía e, claro que as cidades não têm uma estrutura adequada de calçadas, então ele começou nessas primeiras dificuldades a levar vários tomos. Foram seis meses para fechar o diagnóstico, depois de dois anos a gente buscando diferentes tratamentos. Aí chegou um momento que ele estava sempre perdendo força muscular, já com muita dificuldade para caminhar, andava com andador ou de cadeira de rodas e com dificuldade motora também na mão. Na virada do ano de 2010 para 2011, parei para refletir e me questionar sobre o que desejava fazer com a minha vida. Estava há mais de dois anos me dedicando a diversos tratamentos para tentar curar ou ao menos deter o avanço da doença. Eu queria fazer algo que me fizesse sentido, queria me sentir útil para a sociedade novamente, quem sabe deixar um legado. Passei a pesquisar bastante sobre mobilidade urbana, tema que me fascinava há alguns anos pela experiência que tive morando em Barcelona. Com a dificuldade motora nas mãos, fazia um esforço enorme para buscar conteúdo espalhado pela internet. Ao me deparar com muitas informações dispersas, me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo relacionado à mobilidade urbana sustentável. Mobilize Brasil é o primeiro e maior portal brasileiro de conteúdo exclusivo sobre mobilidade urbana sustentável. O portal contém notícias, estudos, estatísticas, galerias de fotos, vídeos, mapas, eventos, 10 blogs próprios e páginas especiais para campanhas e projetos. O Mobilize foi criado em 2011 pelo Rick Ribeiro, que é um rapaz interessado em sustentabilidade e mobilidade urbana, para estimular a difusão de informações e o desenvolvimento de ações, de pesquisas, de campanhas relacionadas à mobilidade urbana sustentável. Mobilize Brasil, especialmente no Brasil, mas não apenas no Brasil. O Mobilize tem hoje alguma coisa como 30 mil conteúdos, com informações numéricas, dados, gráficos, estatísticas e notícias de mobilidade urbana das principais cidades brasileiras, das capitais e principais cidades, mas também comparações entre cidades brasileiras e cidades de todo o mundo. Quando a gente fala de melhoria das condições de acessibilidade, de caminhabilidade, nós estamos falando de melhorias que vão fazer com que crianças, idosos, nós todos, e pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas com deficiência visual, possam circular pela cidade de uma maneira mais segura, mais tranquila, mais confortável. E essa acaba sendo também uma das ações, uma das perspectivas que a gente aponta no nosso trabalho do Mobilize. Uma cidade acessível, uma cidade em que crianças possam circular, é uma cidade boa para todo mundo. Em setembro do ano passado, o Rick Ribeiro, que é o nosso diretor e criador do Mobilize, ele fez uma experiência, ele nos convidou para participar dessa experiência, foi a volta dele para as ruas. Depois de cinco anos preso a uma cama, com muita dificuldade de circular, graças a uma campanha de amigos, ele conseguiu adquirir uma cadeira de rodas super automática, que permitiu a ele circular novamente pela cidade, levando seu equipamento de respiração, enfim, toda a infraestrutura que ele precisa para o seu dia a dia. Isso permitiu que ele tivesse um passeio pela Avenida Paulista com um grupo de amigos, com vários blogueiros, amigos, parentes, colaboradores. E foi uma experiência interessante, porque ele pôde, depois desses cinco anos, viver aquilo que era uma das razões de ser para ele. Ele lutava para que a Paulista fosse aberta à população pelo menos uma vez por semana. A partir de então, nós desenvolvemos várias campanhas, como a campanha de calçadas, no ano seguinte, que teve também uma repercussão estrondosa, porque a gente percebeu que as calçadas no Brasil, elas estavam totalmente esquecidas. Ainda estão, né? Pouco se faz em relação a calçadas. As calçadas são de responsabilidade do proprietário, e nós defendemos que não, que elas devem ser de responsabilidade do poder público. A nossa luta foi grande em 2016, com a lei da inclusão. A Mara Gabrilli, que foi a relatora dessa lei, incluiu que, a partir de então, os prefeitos são responsáveis pela manutenção, construção de calçadas. Então, foi uma grande vitória da nossa parte. Atualmente, o que a gente percebe, após o portal ter virado referência nacional, é que a nossa grande função é chamar a atenção das autoridades para que eles investam em mobilidade urbana sustentável. Tanto na melhoria das calçadas, como na construção de ciclovias, na melhoria dos espaços públicos, os transportes de alta capacidade. A gente sabe que a nossa luta é grande, mas não desistimos. Desde que fundei o Mobilize, inúmeras pessoas falam que eu deveria escrever um livro sobre minha vida e a forma como encaro a doença. Eu tinha dois grandes desejos para que fosse realizado o livro. Gerar receitas para o Mobilize e conscientizar os leitores para temas como mobilidade urbana e sustentabilidade. Quem quiser adquirir o livro Movido pela Mente, pode fazer pelo site www.mobilize.org.br Lembrando que a renda das vendas do livro é revertida para o Mobilize Brasil, organização sem fins lucrativos que atua com mobilidade urbana, urbanismo e cidadania. É ou não é uma história inspiradora, hein? Uma pessoa que se viu sem nenhuma mobilidade criou o maior site de mobilidade urbana da América Latina. É por causa de histórias como essa que existe o programa Ressoar. Parabéns, Rick. Você é um grande exemplo para todos nós. Ressoar é um grande exemplo para todos nós.